Fala sem preguiça, tudo bem? Qual será a melhor estratégia de treino? Treinar com tênis ou treinar descalço? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou discutir com você os dois principais exercícios que eu considero valer a pena essa discussão de treinar com tênis ou descalço. Nessa polêmica sem preguiça de treinar com tênis ou treinar descalço, eu considero que somente esses dois exercícios são bem interessantes para fazer essa análise. Que é o agachamento com a barra nas costas e o leg press 45. Então confere aí inicialmente, porque eu acho interessante essa discussão em relação ao agachamento. Presta atenção aqui nessa imagem sem preguiça. Quando as pessoas realizam o agachamento, geralmente quando as pessoas não têm uma boa consciência motora, olha só o que acontece. A pessoa vai realizar o agachamento e geralmente não é um encurtamento. Como ela tem uma baixa consciência corporal, ela geralmente flexiona os seus joelhos inicialmente e depois o quadril. Resultado final, e principalmente quando ela está nas últimas repetições, onde tem que fazer mais força, está muito mais difícil, a tendência dela é fazer força, olha só aqui no pé, somente na ponta dos pés e o calcanhar fica para fora do chão. Consequência disso, os joelhos se projetam muito à frente e essa projeção demasiada à frente, excessiva, aí sim pode gerar uma tensão desnecessária nos seus joelhos e no longo prazo aumenta o risco de algum tipo de lesão. Então nesse caso específico aqui do agachamento, o que eu recomendo que a pessoa faça? Então se preguiça nesse caso específico, eu recomendo sim que ela possa fazer reeducativos sem o tênis, seja na academia ou na casa dela, para aumentar essa consciência corporal de quando ela realizar o movimento do agachamento, principalmente quando ela vai ajustando a técnica do movimento, deixar totalmente o seu pé em contato com o chão. Nem se mostra esse vídeo, por quê? Quando ela mantém o seu pé totalmente em contato com o chão, ela evita demasiadamente aquela projeção dos joelhos à frente, o que no longo prazo pode comprometer a saúde articular dos joelhos. E você sem preguiça, ficou com alguma dúvida em relação a treinar com tênis e descalça no agachamento? Escreve as suas dúvidas aí nos comentários que a gente conversa mais sobre esse assunto. Agora vamos dar uma conferida em relação ao Leg Press 45, se vale a pena a pessoa treinar com tênis ou descalça. Agora dá uma olhada nessa imagem aqui do Leg Press 45 sem preguiça. E novamente o princípio é o mesmo, por quê? Quando você vai realizar o Leg Press 45, o mais correto é que você mantenha todos os seus pés no suporte do aparelho. Mas, quando a pessoa tem uma baixa consciência corporal e também vai realizando as próximas, últimas repetições, e está bem difícil transportar e deslocar a carga, a tendência natural dos pés é aqui, você fazer força somente na ponta dos pés. Isso é transferido diretamente para os seus joelhos, que pode aumentar a sobrecarga articular ali nos seus joelhos, e no longo prazo, se você tiver uma pré-disposição, aumentar o risco de lesão nos joelhos. Principalmente para as mulheres, onde ela tem o geno valvo e o geno valvo. Então, sem preguiça, nesse caso também do Leg Press 45, se você perceber esse tipo de desconforto, o seu tênis, você não tem uma baixa percepção, com a base do Leg Press 45, eu também sugiro que você tire o tênis e faça educativos para perceber, principalmente nessas últimas repetições, se o seu pé está totalmente apoiado na base do Leg Press 45, pois a transferência de força tem que ser com todo o seu pé apoiado, e principalmente aqui também, geralmente, o calcanhar também fazendo uma boa contribuição na transferência de força dos seus músculos para a base do aparelho do Leg Press 45. Portanto, sem preguiça, nessa história de treinar com o tênis ou descalço, o que realmente eu vejo vantagem é no agachamento e no Leg Press 45. E por fim, sem preguiça, dois pontos importantes em relação à higiene, porque no Leg Press 45, onde está todo mundo apoiando o seu tênis lá, vai saber onde a pessoa o dia inteiro colocou aquele tênis lá. Se você colocar o pé diretamente, não temos como prever, mas é interessante que você use uma meia para se proteger minimamente de possíveis resíduos na base do Leg Press 45. E além disso, o odor, né minha gente? Olha só, já temos que aguentar geralmente aquelas pessoas do time desodorante vencidas, imagina ter que aguentar gente com aquele cheiro não nada agradável que emite dos seus pés. Então presta atenção, avalia bem com cuidado, e aí no final do dia você vai ter melhores resultados nos seus exercícios. E você sem preguiça, considera que tem algum outro exercício da musculação, que também é interessante fazer essa análise em relação a treinar com tênis ou treinar descalço. Escreve o nome e se deixe de sair nos comentários que a gente conversa mais sobre essa ação. Bons treinamentos, até a próxima e vamos lá! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana, vamos nessa!